No Mindelo, a Rua de Praia e a Avenida Marginal foi um grande restaurante ao ar livre com o Cavala Fresque Festival. A cavala, servida de todas as formas, foi elaborada por dezenas de chefes de cozinha e muita gente, quer mindelenses, quer turistas, foram experimentar as cavalas do Cavala Fresque Festival. Este ano, o Festival Gastronómico decorreu sob o signo da preservação ambiental, com os promotores a convidarem os operadores e os participantes do evento a cuidarem do ambiente. Milhares de pessoas estiveram na Avenida Marginal do Mindelo, das 12 horas deste sábado, até depois das 2 horas deste domingo. Cada um aproveitou e degustou a cavala que foi servida de diversas formas. Este ano, a novidade foi o Licavala Challenge, pensando no ambiente. Tem várias medidas que não poderiam tomar para proteger o ambiente. Portanto, nós, nós não usámos a palavra que nós chamamos de transformação, que não queremos transformar o que nós utilizar. Para não utilizar menos e para não reutilizar aquilo que nós utilizar, que nem assim, para não transformá-lo em algo útil. Quando uma coisa desgana-se tempo de vida, que ele foi feito, desenhado para que ele não poder transformá-lo e usá-lo em outra coisa. Um artista poder apanhar vários utensílios que nós usarmos na dia a dia e transformá-lo no objeto de arte. Não é uma campanha só durante o dia do festival. É uma campanha do ano inteiro de desafiar pessoas a tomar uma atitude perante o ambiente. Pode ser na nossa casa, pode ser na dia a dia, pode ser quando não vai para a praia de mar, ou na qualquer outra atividade que nós fazemos na nossa dia a dia. Os artistas aderiram à ideia e à exposição fotográfica que a questão ambiental esteve presente, assim como nos desfiles de moda e ainda nos restaurantes que quiseram ser mais ecológicos. Se nunca tiver um mar mais saudável, nunca tiver cavalo dentro de pouco tempo, nunca tiver um cavalo saudável. Então, para me daria essa campanha lançada para o mar e ventos, esse desafio, não fazer tudo ecológico, não descartável, tudo biodegradável, Nós, a talher é tudo de bambu, não temos palhinhas de bambu, não temos um copo que é retornável, o cliente paga 50 escudos e se eles devolveram-nos a nota reciclável, não temos que devolver-nos aquele dinheiro para utilizar menos plástico, não temos que utilizar menos vidro, ou seja, não temos que fazer a nossa parte. Foi um grande desafio e acho muito bem. O governo alinhou ao Cavala Fresco Festival. Um dos grandes patrocinadores do evento de festival das cavalas é o Fundo de Turismo. portanto, do Ministério do Turismo, mas também nós, enquanto Ministério da Economia Marítima, também somos patrocinadores e estamos aqui com um stand e apoiamos a iniciativa da salvaguarda dos oceanos e da proteção ambiental dos oceanos. Ao longo da tarde, teve o Cavala na Meio de Mar com Jennifer Soli da Ibao, música na Carnavala, Cavala Vintentes com exposição de carros antigos, workshop mini-chefe para crianças com o cozinheiro Igor Mendes, masterclass da cozinha sustentável com o chefe da Argentina, Gustavo Duarte, teatro infantil com a peça As Ilhas da Outra Fase da Lua da Flávia Guzmão, passeio de bote para crianças com a Biosfera 1 e a Guarda Costeira, cavala náutica, competição de natação com vários participantes, corrida de bote, pesca e ambiente em Tertúlia. A noite, a música foi com Tiago Silva, Jossi Santos e Bacharte. A organização avalia positivamente a sétima edição do Cavala Fresco Festival. Está a ser muito bom, todas as atividades aconteceram normalmente, mudamos de lugar por motivos técnicos apenas o Moda Cavala, que é o nosso Cavala na Moda, para o Centro Cultural, frente do Centro Cultural, que correu lindamente, ou seja, o público veio com essa atividade, então está a correr tudo sobre rodas. Passou a história mais uma edição do Cavala Fresco Festival. Foram 14 horas de eventos culturais, pratos diversos, feito à base da Cavala. Na próxima quarta-feira, vamos apresentar um especial sobre o Cavala Fresco Festival, com imagem da Silvana Oliveira, Odeir Santos, DCV.